10 segundos para a inserção Permissão para a missão É uma bomba É uma bomba Aliados eliminaram as forças inimigas Não entra na frente se não cita uma bala Eu sei Não entra na frente se não cita uma bala O refém, fortifique a sala O refém comprometida, apostos Trazendo mais um pra frente Segundo carregadores Nada aí, apostos 10 segundos e contando Só mais 5 segundos Armando a pegadinha Os indivíduos têm a localização do refém Preparável combate Ativando a minha cópia Parede reforçada Que comece a festa Dispositivo preparado Observar a entrada Repondo o carregador Jogando a isca Preparável combate 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 Tá com pouca vida. Tá meada. Vai, essa ai que tá sem vida. Não rush. Fica marcando. Fica marcando. Fica marcando. Deixa o estrusho ver. Mira, olha a mim. Esse é o ultimo agente aliado. Ali. Marca ali. Marca ali. Marca ali e mira quando você atirou na Ike. Ela tá ali, olha. Foi mal, dei a cara ali na Ike. Marca ali. Marca ali. Marca ali. Marca ali. O cara deu a Itkan amigo. Véio. Precisamos revgratar o refém. Acho que ia lá. Acho que foi na partida passada. Eu deu uhTkan amigo. No mesmo lugar. Confirmado. O refém foi localizado. E ai, quer rushar? inserção em 10 segundos 5 segundos para inserção tem a localização do refém, sinal verde para a missão cinza saia, cuidado pode ir, pode ir Onde o B está, já tem gente Cuidado com a porta Estoura! Ah foi mal A mira está lá na porta onde eu estava Ela deve estar me ensinando agora Ela vai tentar te pegar lá fora Quem é a próxima? Nossos aliados foram eliminados Você deve ter inclinado a mira De ter sido movido Quero perder não Quero perder não Para manter o refém em segurança Fortifique a sala A parede foi protegida A parede foi protegida! Câmera em posição O Drone Inimigo O Drone Inimigo achou o refém Preparar para ataque Dez segundos restantes Cinco segundos e contando O Drone Inimigo O Drone Inimigo Localiza o refém Para avançar e repetir atalho O Drone Inimigo 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 Exclusivo C4 Conexão! 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 Testa um agente inimigo vivo! Inimigos eliminados! Missão aliada bem sucedida! Nice! Conexão! A mina me seguiu! Eu volto! Caralho, acho que eu sou pro pre! Nada a ver isso ai! ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.